Fala galera, mais um dia, mais um vídeo com esse maravilhoso aqui, tornilho sueco da Joberg, eles mandam o kit do tornilho para você e aí você consegue montar esse tornilho na sua mesa, ele é uma maravilha cara, que madeira maravilhosa, vem com a parte de atarrachar, o tornilho que você vai encaixar aqui no meio e vem também com a alça de madeira para você colocar no final, na ponta do tornilho, também tem todas as instruções aqui, eles são a melhor marca de tornilhos, de vases do mundo e aqui tem esse maravilhoso aqui, que é o tornilho ajustável deles também, que você instala debaixo da sua mesa de trabalho, todo em aço de altíssima qualidade, acabamento impecável, vem também com as peças aqui para a maneta, para você ajustar e vem também com as instruções. Aqui no site da Joberg, joberg.se, você tem esse tornilho ajustável que eu mostrei por último e você também tem o outro que é o Smart Clamper, que é esse que eu mostrei primeiro, está aqui, olha que maravilha, e como é que ele fica no final depois de montado, é muito bacana, o site da Joberg tem outras coisas, eles vendem também a mesa inteira, está certo que é tudo fabricado na Suécia, deve ser um frete danado para você receber uma mesa dessa, e aqui tem o tornilho também montado, aqui o segundo que eu mostrei, no outro site, fica essa dica galera, se você não conhecia ainda, eu recomendo, super, vai lá, dá uma olhada no site da Joberg, há mais de 100 anos que eles estão fazendo isso, valeu!